E aí galerinha, os professor Paulo Jiu Jitsu da União Brasil e mais uma videoaula. Pessoal, na aula de hoje a gente vai dar continuidade às posições de guarda, a gente vai relembrar uma das principais sinalizações do Jiu Jitsu, a gente vai relembrar o armlock da guarda fechada, tá bom? Pessoal, para a aula de hoje eu vou pedir ajuda para a Carol, tá bom? Em casa vocês pedem ajuda para o papai, para a mamãe, para o amiguinho, para o irmãozinho, quem tiver na sua casa que pode te ajudar. Também vamos precisar de um tapete ou um edredom para simular o tatame e tornar a atividade mais confortável. E antes de realizar qualquer tipo de exercício, voltar na playlist do Jiu Jitsu e procurar a aula 48, 49, de aquecimento e alongamento para estar preparando o corpo para a atividade e evitando qualquer tipo de lesão. Vamos lá? Então estou na guarda fechada, tá? Aqui a gente pode trabalhar até como se fosse uma defesa pessoal, eu caí por baixo, a pessoa vem até me estrangular, tá bom? Ou pode ser a prática do Jiu Jitsu esportivo comum ali que a gente está acostumado. Então eu vou segurar no punho dela, vou escolher um braço, vou cruzar o meu braço atrás do cotovelo dela, matando a posição dela aqui, travando bem o corpo dela comigo. Piso no quadril do mesmo lado que eu matei o braço, subo minha perna igual um gancho debaixo da axila dela e passo minha perna por cima do rosto. Dou a pressão com meus dois pés para baixo e jogo meu quadril para cima, puxando o braço dela para baixo também, assim eu vou estar atacando a articulação e aplicando um armlock. Então eu vou jogando meus pés para baixo dela e bateu. Bateu, soltou. De um lado. Então ela vem lá em cima querendo me atacar, eu cruzo o braço e entro o armlock. Bateu, soltou. Então seguro no punho dela, cruzo o braço, seguro atrás do cotovelo, travando o braço dela. Piso no quadril do mesmo lado do braço que eu matei. Trago minha perna bem debaixo da axila, passo a perna por cima. Às vezes ela pode cair, não tem problema, eu continuo segurando o punho dela, o polegar para cima, pessoal, para dar a alavanca aqui no braço, tá bom? Atrás do cotovelo. Puxo o braço para baixo e jogo meu quadril para cima. Bateu, soltou. Vamos trocar o ângulo. Então, bateu o braço, cruzo ele, segurando com a minha outra mão atrás do cotovelo, tá? Assim ela já fica bem presa. Piso no quadril do mesmo lado que eu matei o braço, agora eu vou fugir no meu quadril. Mais uma vez a gente vê a importância do quadril na gente trabalhar as posições de guarda. Passa minha perna por cima da cabeça dela e dou a pressão. Se ela cair, não tem problema. Eu continuo dando a pressão. Puxo o braço dela para baixo, jogando o meu quadril para cima. Fechei a guarda, seguro no braço dela, cruzei, piso no quadril do mesmo lado que eu matei. O braço, fujo do meu quadril, eu tiro o meu quadril embaixo dela, trazendo a outra perna bem em cima da axila, passando a perna por cima e caindo no armilote. Tudo bem? Cruzo o braço dela, piso no quadril, trago a minha perna bem debaixo da axila dela como se fosse um gancho e passo a perna por cima, aplicando o armilote. Se ela cair, não tem problema. Eu acompanho ela e continuo na posição. Puxo o braço, jogando o quadril para cima. Isso aí, pessoal. Essa foi a nossa videoaula de hoje. Lembrando, o armilote na guarda. Espero que tenham gostado. Presta atenção nos detalhes. Curte a página da União Brasil, curte o vídeo, estudem essa aula e mandem o retorno do aluno no grupo. Uma foto do filho, o vídeo dele realizando a atividade, já nos ajuda bastante, tá bom? Jiu-Jitsu, pôs.